E agora nós estamos de olho no poder público. É, desde quinta-feira nós estamos mostrando aqui no Televerdade os atrasos em obras públicas em cidades da região. Hoje vamos ver que Birigui está com três importantes construções que já deveriam ter sido entregues. Alguns atrasos, pessoal, nas áreas da educação, saúde e cultura já passam de dois anos. Neste ponto do bairro Cidade Jardim, na periferia de Birigui, começou a ser construída em 2010 uma praça destinada a atividades esportivas e culturais. O espaço, que beneficiaria pelo menos cinco bairros, deveria ter sido entregue em maio do ano passado, mas não foi concluído. Inicialmente o projeto foi avaliado em 5 milhões e meio de reais e agora teve o custo elevado para 6 milhões e meio. Esta é uma das três obras paralisadas em Birigui. O tempo que era para entregar, não entregaram. No mesmo bairro, quem precisa de atendimento no centro de saúde se sente prejudicado. Desde outubro de 2013, o local passa por reforma e ampliação. A obra, orçada em mais de 300 mil reais, deveria ter sido concluída em abril deste ano. Às vezes tem pessoas que vêm doentes aqui, eles mandam ir para um socorro, aí vão para um socorro, mas você chega lá morrendo, às vezes a pessoa morre lá porque as que tem meu atendimento lá é uma porcaria. Está precisando porque ele que atende toda a região da cidade, né? A maioria dos bairros é aqui que atende. Atrapalha bastante. A situação se repete aqui no bairro Morumbi. A construção do centro de formação de professores e aperfeiçoamento de alunos deveria ter sido concluída em 2012, mas o que se vê são sinais claros de paralisação da obra. Matos, sujeira, tapumes quebrados e nenhum operário trabalhando. O projeto, orçado em 4 milhões, teve início em 2010. Segundo o secretário de obras do município, as três construções estão paradas pelo mesmo motivo. As empresas responsáveis por elas romperam o contrato com a prefeitura. As empresas se apresentaram com dificuldades financeiras e pararam as obras por conta disso. Outro motivo que eles apresentaram era dificuldade de encontrar mão de obra para executar esses trabalhos. Os custos das obras do bairro Cidade Jardim tiveram que ser reajustados. De acordo com o secretário de negócios jurídicos de Birigui, as empresas que romperam o contrato com a prefeitura sofreram penalidades. Uma delas chegou a ser multada em um milhão de reais. A Secretaria de Obras está fazendo um esforço imensurável para analisar o que falta, fazer todo o cálculo das obras, dos setores que estão sendo, o que está faltando para terminar a obra, para nós abrirmos uma nova licitação. Abre-se uma nova licitação somente com o restante do que vai faltar, a planilha, que o secretário de obras apresentar, nós abrimos a nova licitação. A história é sempre a mesma. Em todas as cidades, todo mundo fala que é a empresa que abandona a licitação e não consegue cumprir o prazo. Enfim, a culpa sempre são das empresas terceirizadas e nunca da prefeitura. Nós vamos também perguntar para os secretários a questão dos prazos. De acordo com a Prefeitura de Birigui, as obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Cidade Jardim e também da Praça Esportiva devem ser concluídas até o fim deste ano. Já a obra do Centro de Professores não tem data prevista para a conclusão.